Entra em vigor a partir de hoje o acordo sobre o novo Banco de Desenvolvimento. Os signatários são, além do Brasil, a África do Sul, a China, a Índia e a Rússia, que compõem o BRICS. O banco vai mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável no grupo e em outras economias emergentes e países em desenvolvimento. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a iniciativa representa uma contribuição concreta para o desenvolvimento internacional e a integração entre as economias.